Ser um adorador é o melhor que você pode ser nessa terra, é o melhor que você pode viver aqui nessa terra. Ser adorador faz a vida ser colorida, enche o ambiente com o cheiro de Cristo. Ser um adorador faz com seu canto estremecer muralhas, um adorador faz prisões caírem, glória de Deus. Vem sobre a terra ter para ti sempre o som de um vencedor. Um incensário enche a garganta aberta, coração estremece e na boca sai um canto poderoso. Está no trono e para sempre triunfou. Aleluia, Senhor! Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sou um adorador. Adorador, adorador. Te adorador, adorador, adorador. Todos os dias, todos os dias, Deus pega a luta. Na alegria e na voluntária Quanto te oferecer 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 Ação! Obrigado.